Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Bom, a nossa ideia é de reestruturar o partido, né? Fomos elencados aí juntamente com a Rosane Pinzon e o vereador Fabiano Dumer. Nós três, cabeceando a chapa. E o nosso objetivo principal é sim reestruturar o partido. Sempre se imagina que depois de uma derrota, como a gente obteve nas urnas aí, o partido sempre fica um pouco dilacerado, um pouco desestruturado. E é esse o nosso objetivo, de agregar, somar, né? Tentar trazer mais filiados, tentar agregar o partido. Trabalhar nesses dois anos aí que a gente vai ter à frente desse partido municipal. Agora, ano que vem, já temos eleições. E pensando sempre já, lá em 2020, nas eleições municipais. É esse o nosso objetivo, tentar agregar, tentar contribuir de uma maneira positiva para que o partido possa crescer cada vez mais. Tu entende que essa derrota, digamos, nas urnas foi meio desestruturou. De repente tenha desestruturado o partido. Tu entende isso como um toque de mudança, algo que precisava ser modificado? Acredito que sim. Toda derrota, acredito que sempre dá uma desmoralizada natural nas pessoas, né? A gente fica um pouco mais para baixo. E uma oxigenada, como está acontecendo agora, sempre é interessante, né? Cabeças novas, um pensamento um pouco diferente, para que a gente possa trabalhar de maneira a agregar, a crescer o progressista aqui em TAPS. Há busca de mais, digamos que, associados? Ou vai se manter o plantel de hoje? Não, a gente busca, sempre na busca. As pessoas que querem podem procurar a gente. A gente está fazendo as filiações, sempre no objetivo de fazer o partido crescer. É isso que a gente procura trazer para os nossos filiados e para os futuros filiados também. Quem pensa, mais ou menos, de acordo com a nossa ideia, nossa maneira de pensar, chega, conversa com a gente. Nossos endereços estão sempre por aí nas redes sociais. Pode nos procurar que a gente vai fazer questão de ter sempre mais um colaborador. Após essa derrota, houve alguma desistência de algum integrante? Não, não. A questão é levantar a cabeça agora, estufar o peito e bola para frente. É trabalhar para, repetindo, agregar para juntar forças num partido novo.